Finalzinho barra começo de ano e é importante a gente não ter memória curta e se lembrar de cada uma das desgraças da miséria que nos foi trazida pelo governo federal e de todas as promessas feitas pelo Lula que não foram cumpridas. Foram dezenas delas e eu separei algumas das principais pra gente sempre lembrar e sempre ter na manga, na ponta da língua pra gente discutir com propriedade, com base em fatos, com base em dados, com base nas próprias palavras do presidente Lula porque muitas vezes os petistas no desespero de passar pano nem sabem direito o que estão defendendo, nem sabem o que o Lula falou, nem sabem o que ele prometeu, deixou de prometer o que ele cumpriu, o que ele não cumpriu. Mas nós fazemos política com seriedade, com fatos e com dados e justamente por isso que eu tô fazendo esse breve vídeo de hoje pra falar sobre alguns dos principais pontos que foram descumpridos aí pelo governo Lula. Antes de continuar esse vídeo eu vou pedir pra você se inscrever no canal, pra você clicar no sininho pra receber as notificações, pra você compartilhar esse vídeo com o máximo que você puder. Lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser me ajudar nessa luta, nessa batalha contra o PT, contra o PSOL, pra impedir uma catástrofe na nossa cidade, eu peço que você se registre aí no link na descrição. Estamos subindo aí nas pesquisas, batendo já os dois dígitos, 10% nas pesquisas e é importante que eu esteja o melhor, o maior possível, não precisa gostar de mim, basta você não querer que a Prefeitura de São Paulo seja ocupada por um poste do Centrão ou por Guilherme Boulos do PSOL, que é pior ainda do que o PT. Então nesse projeto junto, se eu tô contando com a sua ajuda, é só clicar aí no link do Muda São Paulo pra eu ir até o seu bairro, até a sua região. Pois muito bem, vamos falar sobre alguns pontos aí que Lula prometeu na campanha e que não entregou. Um dos principais pontos e que muita gente tem me mandado mensagem, tem reclamado sobre a questão da fila do INSS, né? Há quantos anos, há quantas décadas a fila do INSS não é motivo de piada? Todo mundo fazendo meme, fazendo piada, falando que vai demorar mais do que a fila do INSS, pois muito bem. Uma das principais promessas do presidente Lula foi zerar a fila do INSS e ele publicou uma medida provisória e disse que essa seria a medida provisória que zeraria a fila do INSS. Adivinha só? Não adiantou de absolutamente nada. A fila do INSS continua gigantesca e o aposentado que fez o L continua na mão, absolutamente largado e abandonado. A tristeza é que isso afeta a todos. Quem fez o L, quem não fez o L, todo mundo infelizmente acaba sofrendo com isso. Gente que muitas vezes não tem mais condições de trabalhar, gente que muitas vezes precisa de cuidar de pessoas com deficiência em casa, ou de idosos ou de crianças e que não tem a mínima condição de trabalhar e que estão aí nessa fila há anos e essa fila não é resolvida. Desmatamento zero até 2030, né? Quantos ambientalistas não fizeram campanha pro Lula falando que a Amazônia tava queimando, tava sendo incendiada, falando que o desmatamento estava batendo níveis recordes, pois adivinhem só? Greta Thunberg sumiu, né? Leonardo DiCaprio sumiu, sei lá, até o Mark Ruffalo, que também tinha aparecido pra falar sobre a Amazônia. Todos os artistas que fizeram o L falando sobre a Amazônia sumiram. Aliás, eu vou fazer justiça aqui. Alguns poucos se decepcionaram, fizeram aí, postaram vídeo chorando, postaram vídeo com cartazes, falando que não foi pra isso que eles votaram no PT. Tadinhos, né? É, acabou o clima. Sabe quando você acha que o pior já passou? Que aquele mal estar ficou lá atrás. Pois é. Só que aí, de repente, o tempo vira. A gente elegiu esse governo porque foram quatro anos dando ré na história. Usaram a política pra deixar a boiada passar. Enquanto as queimadas, o desmatamento, a destruição da flora e da fauna e o massacre dos povos indígenas. Tomaram conta das nossas florestas. Mas depois de cem dias de governo, acabou o clima. Por isso que eu digo, muitas vezes, né? Um cara desses, né? Um influenciador desses, um artista desses, não tem a menor noção do que tá falando, né? Tá sendo ludibriado pelo papo do Lula, pelo papo do PT, pelo papo das esquerdas. E quando tem um mínimo de choque de realidade, aí começa a chorar, aí começa a pedir desculpa, se arrepender por ter pedido voto pra aquele tal partido. Cara, ninguém, nenhum artista, nem nenhuma pessoa tem a obrigação de se posicionar politicamente. Mas se vai se posicionar politicamente, tenha o mínimo de noção do que tá falando. Estude um pouco, busque e corre atrás um pouco do plano de governo daquela pessoa, do histórico daquela pessoa, daquele partido, né? De como é que funcionaram, né? As nomeações e por aí vai. Pra você não passar esse tipo de papelão. Um outro ponto também, né? Um dos principais, Lula já chegou a chamar o orçamento secreto de maior escândalo de corrupção na história do país. O primeiro ponto, que é bastante importante esclarecer, é, tanto em termos de volume, como em termos de propina, como em termos de corrosão da democracia, em todos os aspectos, sobre o aspecto social, econômico e institucional, o maior, o pior, né? Escândalo de corrupção da história do país chama-se petrolão. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar muito claro. O plano do PT, né? A segunda análise de um ministro do Supremo, hein? Era juntar dinheiro o suficiente, fazer caixa, pra se perpetuar no poder, pra ter dinheiro infinito pra fazer campanha. Então esse é um ponto, né? Que é praticamente um golpe de Estado. É subverter a democracia na base, né? Do dinheiro roubado pra fazer campanha, pra fazer a eleição e comprar voto. Um outro ponto, comprar o voto não da população, mas dos representantes da população, dos parlamentares. Dinheiro de propina todos os meses nos seus bolsos pra aprovar o que o governo quisesse. Acabar com a tripartição do poder, o que significa anular o poder legislativo e implementar uma ditadura da propina, como o Ministério Público Federal muito bem colocou na Operação Lava Jato. Agora, mesmo o orçamento secreto, que é também um escândalo que eu sempre me posicionei absolutamente contrário, que eu nunca recebi um centavo sequer, sempre me neguei e continuo negando. Agora, continua existindo o mesmo orçamento secreto, só que se antes era chamado de RP9, que é a rubrica orçamentária, que é, digamos assim, código do orçamento pelo qual aquele dinheiro circula, como se fosse um código de barras, um identificador daquele dinheiro, se antes era RP9, emenda de relator, agora é RP2, emenda dos ministérios. A gente continua sem saber daqueles parlamentares que trocam os seus votos em troca de emendas do governo federal, a gente não sabe quem são essas pessoas, quanto elas receberam, pra onde elas mandaram e qual foi o critério de envio, e como é que foi implementado esse dinheiro na ponta. O orçamento secreto continua existindo sobre o governo Lula, e isso é muito importante da gente expor e esclarecer, porque é uma questão que se você questionar qualquer petista sobre isso, e o orçamento secreto do Bolsonaro é um absurdo, escândalo de corrupção, etc e tal, beleza. E agora o orçamento secreto do governo Lula, que continua existindo? Ah, continua existindo, eu não sei, você não sabe, você não acompanha o seu governo, você não cobra aqui, você não fiscaliza quem você votou, se dizer que não tem, como não tem? O que é RP2, então? Então, me explica, me traz a tabela de como é que foi indicado RP2, se não existe mais orçamento secreto, o cara nem vai saber o que é RP2, não vai ter noção nenhuma, mas é sempre importante a gente fazer críticas com base em fatos, em dados, no que a gente tem de concreto, justamente pra não passar esse tipo de vergonha que os petistas são obrigados a passar diariamente, de sustentar e de defender, de passar plano pra esse governado absolutamente vergonhoso. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. E aí